Vocês já avaliaram o meu time de Hoenn, agora, seguindo nenhuma ordem específica de regiões, chegou a hora de mostrar o meu time de Paldeia, para que possam me dizer se é um bom time ou não. Vocês me pedem muitas vezes para avaliar seus times, mas não é uma tarefa que eu goste de fazer, pois times são escolhas pessoais, que não devem passar pela aprovação de ninguém, apenas de quem está jogando. O importante é você se divertir, e os exemplares escolhidos se encaixarem na sua forma de jogar. Mas estou aqui para dar minha cara a tapa, e que vocês me digam o que acham do meu time de Paldeia. Inicialmente, quero deixar claro que não irei utilizar nenhum dos iniciais que foram introduzidos na nona geração. É, eu simplesmente não gostei de nenhum deles. O único que talvez entraria, seria Quaxley, que foi definitivamente meu preferido dos três, mas preferi deixar de lado. As evoluções Mioscarada e Quacoavol, são ótimas escolhas de iniciais, mas não me agradam em nada. E Quacoavol é irritante com sua dança sem fim. SkellyDurdy, é talvez o Pokémon inicial mais forte com que já joguei em todas as gerações de Pokémon. Ele facilita o jogo em 300%. Primeiro, pela sua tipagem, que te favorece nos dois primeiros ginásios. Segundo, que seu movimento Torch Song é um dos golpes mais fortes para te acompanhar por toda a sua jornada. Mas, eu detesto seu design. Não consigo trazer para o meu time. Sinto muito, SkellyDurdy. E como fogo pode ser de extrema utilidade no início da jornada, Sharkadet é o meu inicial. Eu simplesmente amei Sharkadet, desde o meu encontro com esse bichinho pela minha primeira gameplay em Pokémon Violet. Um favorito instantâneo. Gostei tanto, que fiquei muito tempo sem evoluí-lo apenas para aproveitar o máximo possível desse visual iradíssimo. Mas, ao evoluí-lo para ser o LED, não me arrependi nem por um segundo. Suas cores, sua imponência. Ser o LED é o meu inicial de Paldeia e ninguém pode mudar esse fato. O tipo fogo e fantasma garantem vantagens contra 5 dos 8 ginásios de Paldeia. Uma adição única. 125 de ataque. 100 de defesa especial, que combinam muito com seu movimento assinatura Bitter Blade. Golpe que, ao causar dano, recupera parte do HP perdido por ser o LED. Fazendo dele uma ameaça fantasma. O conjunto de movimentos que podem ser aprendidos também é um ponto de destaque. Apenas por level up, podemos ter Night Slash, Shadow Claw, Swords Dance, Psycho Cut. Acho que nem preciso citar o que aprende por meio de TM. Gostei tanto de ser o LED, que eu tinha que me forçar a usar outro Pokémon para dar um descanso a ele entre as batalhas. Os golpes que gosto de usar com o espadachim são Bitter Blade, que causará fortes danos, além de manter a armadura fantasmagórica de pé. Shadow Claw, com altas chances de crítico. Close Combat, para ampliar o leque de super efetividade. E Swords Dance, não pode faltar, né? Para dar aquele pump no bichão. Só com esses golpes, ser o LED será eficaz contra nove tipos. Tinkaton, já que estou falando de preferidos, Tinkaton é presença obrigatória. Tinkaton pode não ser dos melhores exemplares, mas quando bem utilizada, pode eliminar times completos com sequências bem inseridas de Play Roughs e Gigaton Rummers. Gosto demais de Tinkaton. E isso já deveria ser o suficiente para sua entrada. Mas vamos por partes. A tipagem com a mistura fada e metálica é a melhor encontrada no jogo. São duas imunidades, uma resistência dupla contra os insetos e oito resistências. Seus únicos problemas serão recebendo golpes do tipo fogo e terrestres. Mas tudo bem, sua defesa especial é de 105 pontos, que soma bem com seus 85 pontos de HP. O ataque pode parecer pouco, mas com acesso a movimentos como o Swords Dance e seu próprio movimento assinatura, Gigaton Hammer, isso pode passar despercebido. Sua lista de movimentos que pode aprender é também muito boa, sendo útil em diversas composições. Mas meu preferido é Gigaton Hammer, pra amassar uma quantidade colossal de inimigos. Play Rough, golpe do tipo fada que aprende no nível 35 e tem chances de diminuir o ataque do alvo. Rock Slide, pra cobertura. E Sword Dance. É, fazer o que? Esse movimento é viciante. Tinkaton e Serulad foram as minhas maiores surpresas positivas em Scarlet e Violet. E por esse motivo, não posso deixá-los de fora do meu time. Agora existe um Pokémon que me criou uma expectativa enorme. Mas no fim das contas, a surpresa foi apenas negativa. Todo Scruel. O quê? Como assim uma surpresa negativa e está no seu time? É, até coloquei no time de piores de Paldeia. Só posso estar maluco. De fato, por causa de sua única habilidade, Mycelion Might, todo Scruel perde muito do seu potencial. Mas eu ainda gosto dele. Tá bom, sendo bem mais honesto, Cogumelão tá aqui mais pela sua aparência mesmo. Adoro a cara de tenta cruel que esse tipo planta terrestre recebeu. Pra não ser tão negativo quanto a seu desempenho, ele até que se sai bem. O conjunto, Giga Drain, Earth Power e Sludgy Bomb, fazem dele um tremendo ofensor com opções de danos duplos contra nove tipos. Rápido e duro na queda. Ter 120 de defesa especial com 100 de velocidade e acesso a um golpe de recuperação pode ser a pedra no sapato do seu oponente. Mas ainda tem direito a um quarto movimento, certo? E se eu disser que Spore é o ideal, você vai acreditar? É, mesmo tendo prioridade nula com movimentos de status, Spore ainda é Spore. 100% de chance de fazer um oponente dormir não é algo que vemos em qualquer Pokémon. Sabendo a hora certa de usar, posso te garantir que todo Scruel será um aliado inigualável. Antes de continuar, quero pedir para que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Posto dois vídeos por semana com análises de times completos, listas e gameplays com os mais diversos desafios. Ah, e se estiver gostando, não deixe de dar aquela curtida. Vai fazer com que chegue a outras pessoas e o canal cresça ainda mais. Kill of Atrell. Tá aqui apenas por ser uns ápidos de segunda categoria. Isso não significa que seja ruim. Longe disso. Significa apenas que não possui os atributos colossais de um pássaro lendário. Só isso. 105 de ataque especial e 125 de velocidade. Um bom elétrico para sua jornada não precisa de mais nada. E se as coisas apertarem, é só bater em retirada. E Kill of Atrell tem essa capacidade com Volt Switch e até U-Turn. Sério, fico muito satisfeito quando posso usar um elétrico como deve ser. Rápido e eficaz. O grande problema de Kill of Atrell é que não tem uma boa variedade de movimentos. Na verdade, é bem ruinzinha por sinal. Mas cumpre bem o seu papel. Vatrells podem ser encontrados em qualquer faixa litorânea de Paldeia. O que significa que pode estar do seu lado desde o começo. E sua evolução também acontece cedo. Logo, terei ao meu lado um aliado super poderoso desde os primeiros momentos de jornada. Para seus movimentos, Thunderbolt, que recusa qualquer explicação. Hurricane vai demorar para ter equipado. Então é melhor ficar com Air Slash por meio de TM. U-Turn não causará danos tão pesados, mas pelo menos irá atirar Kill of Atrell de momentos de perigo. Prefiro U-Turn, porque se aparecer um terrestre, Volt Switch não será capaz de lidar. Uproar ou até Weather Ball, já que o clima em Paldeia é bastante inconstante. Cyclizard não acrescenta em absolutamente nada no time. Normal só traz fraquezas e nenhuma vantagem ofensiva. Ok, uma imunidade a fantasmas. E o tipo dragão... Ah, eu já tenho Tinkaton para lidar com os dragões. O que Cyclizard está fazendo aqui? Nem eu sei explicar exatamente o motivo. Mas acho que seu conceito Lagarto-Ronda Bis me chama muito a atenção. Ok, ok, não vou mentir. Seu set ofensivo, com a combinação de ataque e velocidade, me chamam a atenção também. Acho que vocês podem encontrar um padrão aqui, né? Personagens baseados em velocidade, é meu arquétipo preferido em qualquer jogo. Seja RPG ou até Hack'n'Slashes. Claro, quando é possível fazer uma construção de seu personagem. Cyclizard se enquadra perfeitamente nesse arquétipo, com alta prioridade de ataque, capacidade de elevar seus atributos e até causar problemas para o seu oponente. Shed Skin pode ainda curar atributos negativos causados pelo oponente. É ou não é um bom Pokémon? Para seus movimentos, Shift Gear, que eleva ataque e velocidade em um estágio cada. E com apenas um uso, Cyclizard pode atacar livremente, eliminando muitos oponentes com Breaking Swy, ou Dragon Claw, Stone Edge e Acrobatics. Às vezes, prefiro Body Slam no lugar de Double Edge, mas depende muito da situação. Tá bom, eu sei que é um time extremamente ofensivo, mas fazer o quê? É o jeito que eu gosto de jogar. Mas trago um que pode trazer um certo equilíbrio, que além de bater forte, pode se manter de pé após receber dois ou três golpes. Se bem que até mais. Anihilate. Ah, outro fantasma. Que porcaria de time. Não tenho culpa se os Pokémon mais poderosos lançados na região de Paldeia têm essa tipagem que geralmente fica escanteada pelos desenvolvedores. Encontrar e upar um Monkey nos jogos de Pokémon é sempre uma tarefa que faço com o maior prazer. Quando evolui para Primate, isso fica ainda melhor, com seu poder ofensivo avassalador. E ainda pode evoluir em algo ainda melhor e mais aterrorizador para meus oponentes. O que mais posso pedir? O macaco porradeiro tem acesso a um dos golpes mais apelões do jogo, Rage Fist. Só perdendo, na minha opinião, pra Torch Song do Skelly Dirt, outro fantasma. Veja seus números. É simplesmente lindo de se ver. Esses poucos 50 pontos não significam absolutamente nada em ataque especial. Na verdade, é até bom. Pois seus pontos ficam distribuídos de forma excelente nos outros atributos. Para seus golpes, gosto de Rage Fist. Claro, Drain Punch. Já que não gosto de deixá-lo com Close Combat. Pra não perder defesa, o que é muito importante pra esse Pokémon. Além de ter recuperação de vida a cada golpe, é bem fácil de encontrá-lo. Rest quando estiver com HP crítico. Então é bom ter uma Chester Berry equipada. Mas como eu não gosto de equipar itens, tenho que contar com a sorte pra acordá-lo. Ou simplesmente manter um Earthquake. E... Book Up. Tava demorando pra aparecer, né? Essa é uma seleção dos Pokémon que mais gostei de jogar em Pokémon Scarlet e Violet. E assim, pude montar o meu time preferido para esses jogos. Pode não ser o melhor ou o pior, mas é definitivamente aquele que mais me sinto à vontade usando. Serulad, Tinkaton, Toadscrewal, Kilovatrel, Cyclizar e Anihilate compõem meu tipo preferido de equipe. Agressiva e com capacidade de lidar com os mais diversos tipos de Pokémon. E aí, qual o seu tipo preferido de equipe? E como você monta ela? Gosta de algo mais defensivo, tático ou agressivo como eu? Não esqueça de deixar aí nos comentários. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.